Música A UFSM está entre as mais de 220 universidades ocupadas em todo o país, segundo dados da União Nacional dos Estudantes. As ocupações fazem parte de um movimento contrário a PEC 55, que tramita no Senado e estabelece o congelamento de investimentos em educação, saúde e assistência social durante 20 anos. Na UFSM, uma Assembleia que reuniu mais de 4 mil estudantes, deliberou apoio às ocupações. No entanto, o Diretório Central dos Estudantes, que tem como papel representar os acadêmicos e conduzir as Assembleias, questiona a legitimidade da decisão. A gente não tem apenas uma crítica à Assembleia em si, mas uma autocrítica também, porque nem a gente, nem os diretórios acadêmicos que estavam nos ajudando a organizar a Assembleia esperávamos por um número tão expressivo de pessoas, então acabou que a gente não teve como controlar quem é que estava votando, se eram estudantes da UFSM, se não eram. Aí tem toda essa questão de não ter esse controle, né? Mas, fora isso, a gente não tem uma crítica à instituição da Assembleia em si. A gente considera que a Assembleia é, sim, um meio válido de deliberação, é legítima, só que a Assembleia em questão votou por coisas que a gente não acredita que devam ser votadas numa Assembleia. A gente, no caso, não estaria votando apenas por um apoio às ocupações, mas por proibir os estudantes de ter acesso aos prédios, que, no caso, a gente estaria impedindo, então, o acesso ao direito da educação e à liberdade de ir e vir, que são direitos constitucionais. Não podem ser votados em uma Assembleia ou em qualquer outro espaço deliberativo, só porque tem maioria. A gente não tem legitimidade para revogar direitos que são constitucionais, entende? Então, essa é a nossa crítica. A gente se preparou para uma Assembleia de, no máximo, 1.600 pessoas, que ia acontecer no auditório do CCR, e, posteriormente, a gente mudou para o Largo do Planetário por um problema que deu no auditório mesmo. Então, caso fossem, no máximo, 1.600 pessoas, a gente tinha tudo organizado. A gente tinha como checar carteirinha, a gente tinha pedido para o pessoal levar carteirinha estudante, levar comprovante de matrícula, RG. Só que, quando a gente chegou no Largo do Planetário, tinham 3 mil pessoas já, no momento que a gente foi para o CEF, já tinham 4, quase 5 mil. Então, acabou que não deu para pôr em prática todos esses métodos de controle. A gente acredita que todo mundo tem direito de se manifestar, a gente só não acha que as ocupações sejam a maneira certa de fazer isso, justamente porque elas impedem que as atividades continuem. Tem muito estudante, muito professor, que precisa continuar dando aula, que quer continuar dando aula, que precisa continuar tendo aula, que está perto de se formar, ou que já está com aluguel pago em Santa Maria, que não tem como se manter aqui. Enfim, são diversos casos, diversas situações, que, inclusive, chegaram até a gente, de pessoas que estão saindo prejudicadas por causa dessas ocupações. Então, a gente não acredita que seja a maneira certa, sabe? Porque acaba que não atinge quem deveria atingir, e atinge quem não tem nada a ver com a história. E também, como a gente já falou, impede a liberdade de ir e vir, o direito à educação, que são todos direitos tão importantes quanto a liberdade de manifestação. A gente tem contato, com certeza, com membros que estão nas ocupações, a gente conversa com eles bem seguido, mas a gente não foi até as ocupações, por motivos óbvios, porque não existe meio um diálogo pacífico entre a gente e o pessoal que está nas ocupações. Inclusive, é uma pena, a gente gostaria de conseguir conversar mais, mas, como a gente é alegadamente contra esse método de manifestação, acaba que não tem muito diálogo, assim. A gente quer fazer o possível para garantir o direito dos estudantes que querem ter aula, de terem aula. Então, a gente vai fazer o que for necessário para isso, né? Porque tem muita gente que precisa disso, precisa continuar tendo aula, não é só por um capricho de querer férias, não querer ficar aqui no verão. e o que a gente puder fazer para auxiliar essas pessoas e garantir os direitos delas, a gente vai fazer.